Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, né, e precisamos tomar aqui algumas providências, né, o que que eu quero dizer com isso, bom, em termos de produção, a gente tá ok, né, no episódio passado eu falei que eu precisava mexer na minha energia, eu realmente preciso tá, minha energia tá piscando aqui, não é porque ela tá parando, tá, de vez, é porque realmente tá faltando energia às vezes, às vezes até tá ligando aqui os, os, o gerador a diesel, às vezes tão até ligando por falta de energia, porque a minha produção tá muito alta, mas antes eu queria fazer algumas correções aqui, porque no episódio passado eu acabei fazendo mais uma aqui, ó, mas eu vacilei, né, não tem nada a ver fazer essa daqui, deixa eu despausar ela primeiro, pra depois desconstruir, senão ela fica pausada, construída, aí tira tudo e desconstrói. Por quê? Porque essa daqui, ela produz 2K, essa daqui, né, cada um é 480, pô, eu tava dizendo que uma dessa aqui produziu 1K no episódio passado, não, ela produz 2K, né, 480 nessa, nessa, nessa e nessa, e se eu der o impulso, aí sim vai pra 2K, certo? Então, já começar aqui desconstruindo aqui, eu não vou nem pagar pra desconstruir, e tem outro detalhe também que tá começando aqui a ser um probleminha, né, o, aqui, ó, onde já tá o lençol freático aqui, ó, já tá chegando na metade, né, Eu tenho outro lençol freático lá do outro lado, que ainda tá cheinho, mas vai ser meio chato trazer água de lá pra cá, né, eu tenho esse outro aqui também, que ele ainda tá até que irrazoável, mas dá pra usar ele também logo mais, mas eu acho que eu vou trocar esse esquema aqui. Eu vou desconstruir todas essas fazendas que tá aqui, né, porque tá muito separado, e vamos separar melhor essa coisa aqui da geração de... de comida, né, porque se prestar atenção aqui, na parte da comida, né, não tem muito por que eu ficar entregando milho e batata mais, né, o ideal é que eu entregue, é, tá vendo, eu tô entregando 3 tipos de comida diferentes, ó, e aí são 4, 8, 12, né, cada 3 tipos diferentes de comida, ele vai... o bônus vai mudando, né, agora mudou pra 8, que eu só tô entregando 2 tipos de comida, mas ele vai alternando conforme o tempo que eu fui entregando durante o mês, né, então agora ficou 8, mas na verdade não é 8, tá, aqui já já ele vai cair pra 0, porque só a entrega do tofu aqui não vai ser o suficiente, ó, já caiu pra 7, e aí 0, ó, mesmo eu entregando 3 tipos de comida aqui, ele tá 0 meu bônus de saúde, porque só vale pra um tipo, né, de carboidrato, então o que que eu vou fazer? eu vou anular a entrega do milho, anular a entrega da batata e vou entregar só pãozinho, né, se a gente observar aqui, percebe-se ali que um pãozinho alimenta 37 pessoas por mês, né, então isso quer dizer que se eu produzir 100 pãezinhos, eu vou tá com uma produção pra 3.700 pessoas, certo? Eu não sei bem se essa é a conta, mas eu acredito que sim, se ali tá marcando que um pão alimenta 37 pessoas, se a gente botar mais 2, 0 ali, são 3.700 pessoas, ou eu tô maluco? né, espero que eu não esteja maluco, mas vamos lá, a minha ideia é mudar esse esquema da alimentação, até mesmo porque tá começando a cair minha comida, né, esse negócio de ficar entregando, é, por exemplo, vamos lá, tem um detalhe aqui que eu, eu vi até que o Gabriel não tinha percebido, porque eu passei aqui, ó, não tem bônus de saúde na entrega de lácteos, tá, então o lanche aqui e o bolo, eles só servem pra gerar unity, tá, pra você pagar as coisas, plataforma, essas coisas que custa dinheiro, né, pra manter essas coisas lá do lado de fora, então os únicos que dão bônus de saúde na sua base é vitaminas, proteínas e carboidratos, tá, lácteo não tem bônus de saúde, o bônus é só de dinheiro, então ficar entregando salgadinho nem é uma boa ideia, porque não tem um bônus muito legal de retorno, e é caro pra ser feito, é melhor usar ele pra produção de, deixa eu até desconstruir aqui a entrega de salgadinho, deixa eu, eu vou desconstruir lá, na verdade, o que eu faço lá, eu dou uma segurada lá, não, vou desconstruir aqui, vou parar de entregar salgadinho na base, vou parar de entregar, depois eu vou usar ele pra fazer os pacotes, aqui ó, salgadinho, né, a salsicha até vale a pena, porque ela é uma sobra, né, da produção da carne, né, então até vale a pena, a carne ela dá ali 0,40 ó, de proteína, vamos desconstruir esse aqui então, não quero mais essa entrega, deixa aqui, eles vão tirando aqui sozinho, e eu preciso pensar em duas coisas aqui, primeiramente na comida, e depois na água, então eu preciso desenvolver ali uma BPzinha pra gerar minha água, tá, uma água mais certa, né, que eu não preciso ficar dependendo totalmente do lençol freático, até mesmo porque não dá pra depender totalmente dele, e porque a gente vai começar a consumir cada vez mais água, deixa eu botar pra pegar mais calcário aqui, que o jogo tá me avisando que deu uma diminuída ali no reservatório de calcário, deixa eu, opa, cortar aqui, ó, onde tem calcário aqui, deixa eu ver, ó, tá vendo aqui, já não tem calcário, já não faz sentido cortar aqui, então tem que continuar cortando essa área aqui, ó, pega esse calcário aqui, e areia, e tá tudo certo, eu acho que tem alguns caminhões, alguns tratores que estão prontos pra pegar calcário, se não tiver eu vou pôr agora, ó, você vai pro calcário, você tá calcário, você também pode ir pro calcário, botar mais um só, aí pronto, pra não faltar, certo? Então eu vou desenvolver aqui em cima aqui uma BPzinha pra gerar pão, né, então qual que é a ideia? Eu vou fazer de trás pra frente, eu vou pegar aqui já um armazenamento 4, né, que eu já tenho armazenamento 4, top, né, armazena 4 mil e cacetada, se eu não me engano, aí tá do lado errado, eu gosto de trabalhar pro lado de lá, e aí qual que é a minha ideia? Produzir pãozinho, então eu vou aqui na parte aqui da produção de processamento de alimentos, na verdade unidade de cozimento, né, e vou trabalhar, cada um desse aqui produz 24, então eu tenho que ter 4 desse aqui pra produzir 96, né, isso, 96, então eu vou pegar esse cara aqui, opa, aconteceu aqui, por que que apareceu essa tela aqui pra mim? Tá doido, pô? Aqui era pra recortar, se eu colocar aqui eu não consigo pôr o outro do lado, se eu colocar aqui eu não consigo pôr aqui assim, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E aí daqui eu já vou começar a fazer as ligações já, então daqui vem pra cá, daqui vem pra cá, daqui vem pra cá, e daqui vem pra cá, não vai deixar? Não tem problema, aí, certo? Então aqui tem a entrega do pão, da receita do pão vai o que? Farinha e água, só, né, então eu vou fazer uma entrega de água, pode ser de duto 2 mesmo, passar ela com 3 de altura aqui por cima, até aqui, depois eu tiro as sobras, né, eu não sei por que lado vai entrar ainda, mas se eu colocar assim, gasta 3, não tem nenhum modo aqui que gasta 2, aqui gasta 4, aqui gasta 3 também, e passa em frente a saída granel, né, qual que é a saída granel aqui? Não, isso aqui é a entrada, não tem saída aqui, Marcelo, aqui é tudo dentro, essa aqui é a entrada granel e essa aqui, tá, beleza, vou aqui então, ó, gasta 3 de frente, agora tá mostrando que gasta 4 nesse aqui, por quê? Ué, por que é que ali gastou 3 e aqui tá gastando 4? Tá de sacanagem? Aqui gasta 3, oxe, o jogo tá de sacanagem comigo, 3 aqui também, e 3 aqui também, só esse aqui que ficou diferentão, vou arrancar ele então, vamos ver, pronto, 3, aí foi igualzinho, certo, então aqui vai ter a entrada d'água, e agora eu preciso da entrada da farinha, agora tem um problema, né, se eu for fazer essa farinha, eu vou usar aqui, o que que eu vou usar? O moinho, né, e aí eu coloco ele aqui, se eu colocar ele aqui vai ficar estranho, peraí, é, mas aí tem uma saída ali de alimentação animal, peraí, onde eu passo aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, que eu, peraí, não, pode deixar rolar, tá, tá tranquilo ainda, eu não sei onde eu ponho esse cara, a farinha vai sair por aqui, se eu colocasse as unidades de farinha aqui, ó, aqui assim, só que eu teria que dar dois espaços, né, teria que dar mais um espaço pra cá, aí eu usaria essa área aqui, não, e se eu colocasse assim, quer saber, eu acho que eu vou fazer mais um buffer, fazer mais um buffer, colocar mais um aqui, ó, na mesma reta, né, dá pra pôr aqui, dá, e aí eu vou deixar uns dois de espaço aqui, assim, ó, três de espaço, tá bom, certo, porque farinha usa em outras coisas também, então, já fica um bufferzinho aí, caso precisar tirar a farinha, tem por onde tirar, e aí o moinho, agora sim, eu acho que seria interessante, o moinho virado pra cá, ó, dessa forma, um aqui, e um aqui, um aqui, e um aqui, eu acho que assim vai ficar bem bacana, porque aí eu dou a entrada por aqui, eu posso pôr fazenda, onde eu ponho as fazendas? Tá, peraí, peraí que eu tenho que tirar a farinha, e tirar a alimentação animal, a farinha eu posso tirar assim, dessa forma, certo, e aí a alimentação animal, pra onde eu levo isso aqui? Eu poderia usar isso aqui, e integrar até mesmo uma, uma dessa aqui, ó, cadê? Aqui, ó, uma fazendinha de, acho que tem doença rolando, hein? Ah, eu tô deixando pausado, tá, a clínica, tô deixando a clínica pausada, e tô liberando quando tem doença, tá, porque diminui a taxa de mortalidade, e tal, então, enquanto eu não tiver uma entrega certeira, de equipamentos médicos, eu libero durante os períodos de doença, aí, pra não perder muita gente, né, porque as doenças vão piorando cada vez mais, tem uma gripe aí moderada rolando, né, e as doenças tem taxa de mortalidade fixa, então, tem que tomar cuidado com isso, então, eu acho que eu vou acabar integrando essas saídas aqui com alguma coisa, tá, dá pra sair por aqui, dá, é, mas não dá pra passar aqui pelo meio, se eu fosse fazer alguma coisa pra cá, eu posso usar uma esteira só, pra, pra cada farinha aqui, né, então, dá pra pôr uma aqui, não dá pra pôr aqui, dá sim, pô, peraí que eu vou botar um pra cá, por que que eu vou deixar o meio livre, não, não faz sentido isso aqui que eu tô fazendo, ah, é que não tem como centralizar os dois, ó, peraí, vou tirar aqui, vou puxar daqui, daqui, deixar a lateralzinha livre ali, se eu precisar puxar uma esteira, fica mais fácil, e aí, aqui eu consigo fazer isso aqui, ó, um pra você, e um pra você, e aí, dá pra entrar por aqui tranquilo ainda com o cereal, tem espaço pra entrar com o cereal aqui de boa, e aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, só que vai ter problema aqui, não, tá certo, é aqui, aqui vai linha reta, e aqui, entra aqui, né, vai dar essa diferencinha por causa das entradas, né, são diferentes, mas no final das contas aqui, tá, tá ok, o importante é o resultado, então aqui, vai ter pão, totalmente descarregado, desliga a importação, aqui vai ter farinha, com as mesmas características, só copiar, e trocar aqui pra farinha, certo, aqui, deixa a exportação ligada, aqui não posso manter vazio, desliga a importação, e por enquanto deixa a exportação ligada, acho que os caminhões talvez não consigam chegar aqui, mas se eu precisar tirar, eu tiro de outra forma, então a exportação é desligada, aí eu ponho, tem espaço aqui do lado, pra sair com uma esteira, se precisar de farinha em algum outro lugar, bom, esse é o básico, né, agora eu preciso das fazendas, e aí, como é que vai ser esse rate aí de fazenda, então, esse rate vai ser o seguinte, essa fazendinha aqui da ponta aqui, ela tá produzindo 10.2, mas é porque ela já tá um tempão aí, né, mas se a gente supor que a média é 10, sem fertilizante, eu precisaria de pelo menos 6, cada fazenda produzindo 10, eu precisaria de pelo menos 6, que daria 60, poderia pôr 8, e usar o excedente, pra fazer alimentação animal, que dá bastante, né, na alimentação animal, o trigo, acho que é o que dá mais, cadê, não, é a soja que dá mais, o trigo dá 96, a soja dá 108, de alimentação animal, tá, mas eu vou, vamos trabalhar com 8, então, aqui, ó, como é que eu vou encaixar agora aqui, umas fazendas, bom, espaço tem, vai ser na base da estufa, né, vou virar ela pra cá, e vou pôr no meio, vou precisar de espaço ali, pra alguma coisa, acho que não, se eu for tirar, eu tiro por cima, então, seria mais ou menos, acredito eu que, aqui, aqui, acho que é isso, e aí, aqui, vou plantar trigo, adubo verde, trigo de novo, adubo verde de novo, e aí, vou copiar essa fazendola, e, que beleza, bateu em cima do negócio ali, tá bom, é só arrastar um pouquinho pra cá, pronto, pra continuar minha construção aqui, e esse aqui, eu vou inverter, eu acho que eu coloquei ao contrário, né, a saída é aqui, pô, ô, droga, é aqui, aqui, e aqui, eu copie aqui, espelho, dá pra pôr assim, certinho, aí, aqui atrás, eu vou fazer os buffers, buffer de água, e de, vou ter que botar assim, né, botar assim, ó, um, dois, três, aqui, conecta aqui, aqui, conecta nesse, aqui, conecta nesse, e aqui, conecta nesse, certo? Acho que é isso, vou copiar agora, e colar ao lado, difícil é colar, né, o jogo, ele mostra que tem esse espacinho no meio aqui, mas não tem não, tá, quando construir essa fazenda, vai, esse espaço aqui vai ficar ocupado, tá, mas aqui eu já coloquei quatro, putz, onde é que eu vou pôr mais quatro, eu poderia copiar mais esse lado aqui, e colocar aqui, cabe? Oxe, cabe, fica quadradinho, aqui, eu tenho que tomar cuidado com a saída ali, né, eu preciso dar dois de espaço aqui, por causa da, então, eu não sei se é aqui, eu vou pôr aqui, elas ficaram retinhas, mas eu quero ver se eu consigo tirar a esteira, ah, tá vendo, não consigo tirar a esteira daqui, era esse meu medo, opa, Marcelo, parabéns, fez caquinha, fiz caquinha, aí, pronto, voltou ao normal, deixa eu copiar, dá um ctrl x aqui, e a ideia aqui é, dois de distância, aí, agora ficou livre para puxar uma esteira aqui, ó, e aí eu posso puxar a esteira daqui, daqui, e aí eu consigo alimentar tudo aqui, será que cabe aqui um, vou arrancar esse cano aqui, que ele está me atrapalhando, aqui para cá, e daqui para cá, eu ainda não defini a direção desse cano, então, qualquer lado que eu colocar ele, depois é só direcionar, por enquanto ele está para o lado de lá, e aí do outro lado eu faço a mesma coisa, copia, dois giros, e aqui é a mesma coisa, assim, rapaz, bonito, tá bonito, aí, o que eu posso fazer aqui, aqui, eu podia usar um bufferzão, dá para pôr aqui assim, pior que dá, pior que dá, e ainda dá para colocar, se eu colocar aqui assim, eu não consigo passar a esteira, mas aqui eu consigo colocar, e aí dá para fazer até um, o que dá para fazer aqui, um aqui, um aqui, está certa a distância dos dois, e aí aqui é assim, essa aqui é a granel, não, essa aqui, daqui para cá, encaixa aqui, certo, o máximo que vai sair daqui, aqui, é 4, 10, 20, 30, 40, é o máximo que vai sair por mês, então, uma esteira MK1 dá conta, e daqui, para cá, está de sacanagem, que eu não consigo puxar para cá, espera aí, que eu tenho que apertar o R, aqui, o F na verdade, certo, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, é isso mesmo, e aqui é a mesma coisa, daqui para cá, e daqui para cá, rapaz, eu preciso ver, porque vai ter um, se tiver um excedente de trigo, eu tenho que mandar para fora daqui, e aqui, dentro dessa área aqui, eu posso trabalhar ainda com, alimentação, mano, vai ficar muito bom isso aqui, vai ficar muito bom isso aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou vendo, que minha manutenção deu uma diminuída, deixa eu só ver ali, o que está acontecendo, se está entregando material, está dando umas piscadas na eletricidade, né, eu preciso ver esse negócio da eletricidade, cheguei a botar mais um gerador aqui, tá, coloquei um novo aqui, que gera 2,5, para dar uma segurada, quando dá os picos de energia, aí, mas eu preciso mexer urgente, com a parte energética, por enquanto está dando conta, não é um problema de fato, carvão eu tenho ali, beleza, deixa eu terminar isso aqui, que eu vou limpar essa área aqui, eu vou usar, todo esse lençol freático aqui, que atualmente, esse aqui está cheio ainda, e aí eu vou dar uma desafogada, nesse aqui, que esse aqui eu gastei muito dele, e talvez, ainda nesse episódio, fazer uma BPzinha, de geração de, de água do, através da água do mar, olha, a manutenção voltando, tá, vamos lá, de volta aqui, a prancheta, então aqui é a mesma coisa, né, peraí, que eu acho que eu engatei, saída errada, é essa aqui, daqui para cá, daqui para cá, peraí, que não encaixou aqui não, poxa, aí, daqui para cá, e daqui para cá, na pior das hipóteses, tá, é só dar um upgrade, na, na, na esteira, então eu vou ter esse buffer bonito aqui, e aí eu consigo, deixa eu ver, a minha ideia aqui é a seguinte, ó, é que vai ter uma sobra aqui, então eu preciso de um distribuidor a granel, mais ou menos aqui, dá para trabalhar com ele aqui, na verdade, né, porque tem espaço, distribuidor a granel aqui, que ele vai conectar aqui, pode conectar esses dois para ficar legal, conecta esses dois, e aí, um vem para cá, e um vem para cá, certo, e aí eu vou dar prioridade nele, é, nesses dois aqui, esses dois tem prioridade, e depois o que sobrar, vai vir para cá, para o lado de fora, que eu vou usar provavelmente para cá, eu não vou mexer agora com a linha, alimentação animal, que eu preciso ver a parte da água, mas já ficou bacana, já aqui, já vai dar uma comida muito boa, onde eu coloquei esse outro aqui, deixa eu ver, coloquei, coloquei de frente com esse aqui, foi né, é um para trás, é aqui ó, aqui, 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 baixa oferta de alimento, que é o para oito meses de minha comida, e esse aqui vem para cá, e a prioridade, ah, já, eu copiei de lá para cá, ele copiou a prioridade errada, aqui ó, é aqui, e aqui, certo, aqui é desligado, importação, exportação, aqui também, e aqui vamos trabalhar só com muito trigo, eu consigo entrar com água, por aqui né, dá para passar um duto aqui, tranquilo, aqui pelo meio, perfeito, e eu acho que é isso tá, o que que faltou, ah, alimentação animal, eu preciso tirar a alimentação animal daqui, como é que eu faço isso aqui agora, deixa eu dar uma subidinha aqui, eu consigo tirar essa alimentação animal por aqui, espera aí que não é para grudar aí não, daqui para cá, e eu trago ela, por enquanto, até aqui ó, para de grudar aí pô, subir mais um de altura, aí, aqui, por enquanto, até aqui, depois eu vou ver o que eu faço, mano, não é para grudar ali embaixo não, por que que ela está grudando? Apertar o R pô, aí, por enquanto até aqui ó, daqui depois eu decido o que que eu faço com ela, e aí eu tenho que pegar essa outra alimentação animal aqui, plugar nela também, daqui, para cá, ainda sobrou até um espaço aqui no meio, para brincar, e aí aqui eu faço a mesma coisa, puxo a saída daqui para cá, por que que você não vai deixar agora? O que que eu fiz diferente? Ah, o lado de lá, entendi, mas não tem problema não, porque dá para fazer isso aqui ó, de altura, não vai mudar nada para mim, eu acho, e aí aqui eu puxo, até aqui por enquanto, agora é só encaixar isso aqui de qualquer lugar, para essa esteira aqui, vixou o rolê, dá para encaixar aqui? Dá, aí ó, certo? E a alimentação animal tem saída, agora para cá, que eu poderia até fazer, alguma coisa aqui, no sentido depois de mexer com essa alimentação animal, que eu não quero queimar ela, queimar ela não é tão ruim, tá? não gera tanto poluente assim, mas eu vou, talvez eu mexa aqui com as fazendolas de frango, hein? Porque a fazenda de frango, a gente, por que que eu, ah, está vendo, está faltando alimentação animal aqui toda hora, porque não está mais chegando a batata aqui, não tem problema, a gente vai resolver isso em breve, trabalhar com umas, processamento de carne, para produzir 15 de carne, por mês, eu produziria 45 de carne, para usar 10 de frango, para produzir, para um processador desse aqui, processar, os frangos, são 3 fazendas de frango, para cada, está vendo, são 3 fazendas de frango, para cada processador de alimento, então eu teria que colocar lá, 3 fazendas de frango, nessa brincadeira, bom, eu não vou fazer isso agora, tá? Meu primeiro passo aqui, é lidar primeiro com essa parte do, eu nem sei quanto de população, vai dar isso aqui, mas vou liberar a população já já, que eu vou deletar algumas coisas, então, a minha ideia aqui, deixa eu desligar ali, o negócio de, você tem que ficar nesse gerenciamento, tá? Não tem jeito, mano, o capitão da indústria, é um jogo que, deixa eu pausar aqui, a entrega de, de recurso de, de hospital, eu vou colocar isso aqui, por enquanto, eu vou bufferizar isso aqui, numa, eu não sei se eu coloco nesse grandão, não sei se é uma boa ideia, dá para pôr aqui, um aqui, e um aqui, só que vai sair 8 em 8, então, esse buffer aqui, eu usaria depois, né? Esse buffer é um buffer, pesado aqui, né? Para lidar com a parte da alimentação animal, mas eu gastaria, acho que é besteira um buffer desse aqui, viu? É besteira, é besteira, aqui nós estamos falando de 8, ó, 2, 8, estamos falando de 2, vai produzir 2 para cada farinha, então não, vou fazer um bufferzinho normal aqui, depois eu lido com ele, fazer o 2, né? Buffer 2 aqui, vou colocar ele aqui, depois a gente vê como é que trabalha com ele, por enquanto, só vou pôr ele aqui, vou pôr um aqui, e um do outro lado, ó, poderia até queimar, tá? Mas eu não quero queimar não, e aí daqui eu puxo para cá, um para você, e um para você, certo? Aí eu não tenho agora, e aqui na frente eu posso trabalhar com as fazendas de galinha, olha o espaço que sobrou, isso aqui cabe lá embaixo? Ah, Marcelo, não cabe lá, isso aqui ficou grande demais, deixa eu ver, pela madrugada, olha isso, vai ter que ser aqui em cima mesmo, vai ter que ser, mas ficou muito bom, ficou muito legal, eu vou fazer o seguinte então, eu vou tirar, essas daqui, tirar essas daqui, pode pagar, tem unit para caramba, pode pagar, isso aqui, eu não consigo tirar esse cara daqui, porque nenhum caminhão vai tirar 7 daqui, porque está, aqui eu tenho que permitir que os caminhões trabalhem parcialmente carregado, para eles poderem remover isso aqui, esse 7 que está aqui dentro, senão eles nunca vão tirar, minha frota está estável, beleza, liberei já trabalhadores, foi para 147, e aí eu posso remover toda essa área aqui também, provavelmente, será que eu vou ter comida para lidar? 8 meses, acho que dá tempo, vou remover essa área aqui de baixo também, menos as bombas, isso aqui não está me proporcionando, comida necessária não, pode remover tudo isso aqui, essa bomba aqui também, eu posso tirar esse impulso dela aqui, que está à toa aqui esse impulso, e vamos pagar, foi para 200 trabalhadores disponível, tem mais alguma coisa que eu posso deletar, das fazendas, a opção do salgadinho está subindo ali, será que cabe aqui? vamos ver, cabe cabe, eu só preciso tirar ali o, olha o caminhão vindo buscar o 7, olha lá, agora desconstrói, agora pode mudar a frota de novo, para permitir parcialmente carregados, aqui já foi, pode desconstruir, e aqui eles já estão vindo buscar, falta 51, deve ter um caminhão vindo buscar aqui, e aí vai sobrar toda essa área aqui, eu estava pensando em tirar essa produção aqui, só que a bomba aqui, ela já está no lugar bom já para mim, essa puxada de água aqui, ela já está no lugar legal, acho que eu vou até dar um upgrade já, disso aqui para, armazenamento 4, pelo menos por enquanto, o caminhão está de sacanagem, não consegui terminar de trocar essa frota ainda, estou indo bem na manhinha, e aqui por enquanto, eu tenho que manter, essas duas aqui de milho, eu acho que eu posso remover, essas duas de milho aqui, eu posso remover, porque a quantidade de pão, que eu vou fazer agora, eu vou tirar essas duas aqui, já estão inúteis aqui para mim, e paga, 235 trabalhadores, essa aqui é milho, que eu estou fazendo plástico, essa daqui é soja, que eu estou fazendo, tofu, mas é meio inútil no momento, nem deveria estar fazendo, mas eu estou fazendo óleo, o óleo está vindo do tofu, por enquanto, então eu vou encontrar a canola, falar nisso, vamos fazer mais uma exploração, ver se eu encontro a canola, vamos ir para cá, vai lá, 6 meses de comida, aí vamos ver se dá para encaixar aqui, agora essa brincadeira, copia, e cola a bichona aqui, dá para pôr aqui, os caminhões conseguem passar, dá para puxar até um pouquinho, não, ali vai pegar no morrinho, aí tem que ser aqui, tem que ser aqui, nossa, se encaixou, eu tenho que parar de jogar a terra, para esse lado aqui, porque senão vai cair terra, para cá já já, então tem que tirar isso aqui, certo, e esse morro aqui, continua subindo, peraí que ele me trolou aqui, aí, vem trazendo para cá, depois eu vou tirar toda essa terra daqui, só estou acumulando um local, só para acumular minha terra por enquanto, certo, e aí a água disso aqui, vai vir daqui, porque agora eu vou diminuir, essa quantidade de água, estou pensando em tirar, essas produções aqui de milho, aqui eu estou plantando fruta, que também no momento está meio inútil, acho que eu vou arrancar tudo isso aqui daqui, é, vamos mexer geral, vai, mexer geral, eu só não vou ter onde jogar, por enquanto, o salgadinho, mas aqui eu vou desconstruir tudo, pode pagar, fiquei com 55 unit, acho que eu vou liberar esse salgadinho, só para, gerar um unit aí, onde pode ir, vai aqui no lugar da salsicha, certo, manutenção insuficiente, olha aí, começou, 66, ah tá, porque desligou, de novo, a eletricidade, deu aquela churriada, 5 meses de comida, será que dá tempo? Vou pagar aqui, ela está construída lá já, deixa eu salvar essa BP aqui, faltou colocar as receitas, aqui vai produzir farinha, copia e cola, e aqui vai produzir, farinha, bom, na verdade, aqui vai produzir farinha, copia, e cola, eu acabei não fazendo isso, na original, acho que assim está bom, deixa eu mandar essa BP aqui, para o navio estar em batalha, deixa eu criar aqui uma nova, vem para cá, pão, eita, escrevi pão errado, pão, com 3, com 3, exclamação, que é muito pão, é pão para 3 mil e cacetada de cabeça, com sobra, com sobra, vamos ver como é que foi a batalha aqui, vitória, encontrei, quem que eu encontrei aqui, estrutura, localização desconhecida, estrutura encontrada, este local tem um assentamento, tem que ir lá explorar ainda, certo, e vamos liberar a construção, se você quiser que eu consiga pagar, não consigo, tem 56 só de unit, talvez eu não tenha vidro, eu vou pagar aqui, mas eu acho que eu não tenho vidro, acabou o unit, deu para fazer a parte central toda, construindo já, beleza, aí faltou as receitas, aqui é farinha, e aqui é pão, certo, e a energia deu aquela regada, qual que é o problema aqui da energia, beleza, aqui está certo, está subindo água, está produzindo água aqui, está chegando vapor, ué, está produzindo vapor aqui certinho, por que deu essa regada toda aí na energia, não entendi, olha a manutenção despencando, é como se não tivesse vapor, que estranho, parece que está voltando, 3, 3 e 10, 3 e 15, 3 e 19, é, está voltando, está voltando, tem que tomar cuidado, é com a minha comida, tem 6 meses de comida só, e não teve unit suficiente, para completar a tarefa aqui, deixa eu despausar, para eles começarem a entregar o material, está pausada aqui a coisa, a comida deu uma subidinha, para 7 meses, acho que foi os salgadinhos, e tem milho também, para caramba né, fazer uma entrega de milho, acho que já tem, já deve ter milho já disponível, vou colocar aqui onde está a batata, milho, e milho, bom, de forma eles não vão morrer, porque tem bastante acumulado, deixa eu só entender, o que está acontecendo com a minha energia, como eu falei, não tem jeito, mas eu tenho que mexer na energia, eu estou enrolando, 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 e não mexo, caldeiras ligadas, turbinas ligadas, mas está subindo a eficiência da turbina, só agora, acho que agora vai, bom, é isso, o caminhão não consegue chegar ao destino, para onde você quer levar isso, ah, você quer levar para cá, não é seu malandro, eu não desliguei a, na verdade, não é que eu não desliguei, é que está como alto, então se não tem nada ligado, ele tenta entregar, deixa eu desligar aqui, a energia voltou, é galera, no próximo episódio, não vai ter jeito, eu preciso desenvolver, minha planta de geração de água, com água salgada, tá, e com essa planta de geração, vou ter água o suficiente, para trabalhar com as minhas turbinas, porque, o negócio está feio, eu preciso entrar aqui, na parte das turbinas 2, porque está dando muita zica já, e se eu ficar muito tempo, sem eletricidade, acaba zoando aqui, a parte da manutenção, que eu acho que eu nem coloquei, prioridade 1 aqui, que é um erro, nunca, jamais façam isso, coloca a prioridade 1, na, em toda a parte da manutenção, tá, nas fábricas, aqui, tudo aqui, põe tudo 1, a prioridade, porque aí, ele sempre vai ser o primeiro, a utilizar a eletricidade, e eu deixei tudo 10, aqui, isso foi um vacilo gigantesco, não façam isso, tá, a parte da manutenção, deixa sempre prioridade máxima, então aqui, o que acontece, quando eu coloco prioridade 1, aqui, eu tô falando pro jogo assim, ó, se faltar gente, esse lugar, tem que vir os trabalhadores primeiro, se faltar eletricidade, nas outras fábricas, essa fábrica, tem que ser alimentada primeiro, tá, então tudo que tem que acontecer, tem que acontecer primeiro aqui, e aí, esse caminhão agora, não consegue chegar aqui, mas eu tinha desligado aqui, ah, só faltou isso aqui, pronto, aí o caminhão tá liberado agora, certo, tem comida, aqui tem comida pra cacete, ó, tem 2.120 milho aqui, mas eu queria muito, ver essa BP, funcionando nesse episódio aqui, então vamos dar uma acelerada, e esperar construir as coisas, dá pra apagar isso aqui, dá pra apagar, apaga esse aqui também, certo, vamos dar uma acelerada aqui, e vamos ver esse negócio funcionando ainda nesse episódio, ah tá, já ia esquecendo né, tem que fazer a entrega de água aqui, pô, eu não fiz a, a parte da água, vou puxar aqui, puxar desse aqui, puxar aqui um cano, 3 de altura, pode ser daqui, e aí ele vai vir, dá pra passar aqui por trás né, espero que dê, ele vai passar por aqui, por cima, assim, eu não acredito que não passa aqui, passa por, nossa, a altura que o cano foi ali, ô louco, aí, passa aqui, passa em linha reta aqui por trás, até aqui, na verdade, mais né, tem que ir até aqui ó, até aqui, opa, aqui, né, como é que eu vou, sem, sem chegar a água até aqui, tá de sacanagem né, até aqui pra cá, e finaliza aqui ó, certo, quanto custa essa tubulação, 3.3, beleza, dá pra construir essa aqui já, e aí vamos encaixar os canos agora, pode apagar, e tem que levar pro outro lado também, tá, nossa, olha esse cano que aconteceu, é que isso aqui vai sair daqui depois, tá, na verdade vai sair daqui agora, já entregou tudo os salgadinhos, esse sai fora, esse sai fora, esse sai fora, e esses aqui também, e aí eu vou puxar um cano, daqui pra cá, um cano daqui pra cá, e sair conectando agora, todos os reservatórios de água, isso aqui, que vai gastar hein, aqui, e aqui, essa pontinha não precisa não Marcelo, só sair pagando agora, olha lá, comida 8 meses ó, eu tinha muita comida bufferizada né, e aí eu tenho que levar agora, o cano de água pro outro lado, que seria nesses últimos dois aqui, na verdade dá pra puxar daqui né, tem água aqui ó, eu não gosto muito que os caminhões, fiquem atravessando por baixo de canos, mas eu acho que tá tranquilo puxar daqui ó, daqui pra cá, ó, ficou uma curvinha aqui estranha, tá reta agora, aí agora tá reta, assim, pera aí, que o jogo tá me trollando aqui, aí encaixou, encaixou, certo, esse final aqui eu posso remover, tem unit pra pagar, vem pô, é rico, cadê, não vai passar água aqui, aí boa, agora sim, tá chegando água, por enquanto eu vou fazer uma entrega manual aqui de, fertilizante 2, pode manter cheio, exportação desligada, copia, um pra você, um pra você, um pra você, e um, pra você, certo, ó, a manutenção voltou ao normal, energia voltou ao normal, comida eu tô usando milho agora, pra alimentar, mas eu acho que as plantações já tá, ih caramba, 6,8, a média, mas vai subir, né, vai subir, deixa eu até subir aqui o negócio do, subir aqui pra 100%, quando tiver fertilizante, né, pro solo ter um, aqui ó, 100%, pro solo ter uma média aí, pronto, ó, já começou a sair já, já tá funcionando, não tá funcionando ainda, aí pô, a farinha aí, por que que não tá saindo farinha aqui, por que que não tá saindo farinha aqui nesse aqui, liguei o lugar errado, né, parabéns Marcelo, tem que consertar BP, era esse aqui pô, aí agora sim, esse tá certo, e aqui do outro lado, ah, esse tá, esse tá correto, beleza, alimentação animal saindo, certinho, já começou a encher aqui, beleza, ok, aqui já começou a entrar um trigo já, que já tá disponível aqui, só tô esperando o pãozinho, ah, não vai entrar pãozinho nunca, porque não tem água, né, eu posso puxar a água, daqui eu falei, né, só que eu acho que tá mais fácil puxar daqui, porque a entrada da água é daqui pra lá, então vou puxar aqui, 3 de altura, esse espacinho que eu deixei no meio aqui, foi macetoso, viu, ó, só conectar aqui direto, ó, se ele deixar, né, não vai deixar? Ah, lógico que vai, pronto, agora sim, vai começar a produzir o pão, tá faltando só água, né, ah, deu pra construir tudo, tinha vidro sim, tá caindo areia aqui em cima da minha fazenda aqui, pô, peraí que vocês tão jogando ainda aqui, eu mandei parar, pode parar aqui, tá doido, aí, vai pra lá, olha, caiu um pouquinho de terra em cima da fazenda aqui, ó, quase deu ruim, e aqui, como é que tá o lençol freático aqui? Tá com 9k de água, é, preciso tomar cuidado, talvez eu vou puxar uma água daqui, pelo menos por enquanto, até eu ter minha própria geração de água mais garantida, né, porque esse lençol freático aqui tá completo, tá com 24k, tá cheinho ainda, mas tá bom, beleza galera, deu bom, saiu uma BP aqui muito boa, né, preciso só colar ela de novo aqui por cima, porque eu tinha esquecido de completar aqui, e aí, ó, energia não tá dando conta, tá, já tá passando o meu consumo do que eu gero já, aí já ficou difícil já, aí o jogo realmente não tem como, né, milagre não vale, ó, o pãozinho saindo agora, pãozinho fresquinho, quase 100 pães por mês, coisa linda, beleza, finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio, deu muito bom, valeu, falou, ó, o trigo secará por falta de água, que isso, não construiu aqui, ó, ia, não construiu aqui, mano, faltou em algum outro, será? Não, aqui construiu, aqui tá certo, deixa eu ver, como é que tá aqui, tem água, tem água, tem água, água, esse também tem, esse também tem, ah, subiu pra 9,2, ó, a média por mês, 9,2, são 8 fazendas, né, vai dar mais ou menos aí, 73, 74 de, de trigo por mês, vai ter uma sobrinha boa, porque eu só vou gastar mesmo, quanto que é meu? 64, né, é, vai sobrar uns trigo aí, vai sobrar uns trigo, tá bom, ó, o pãozinho pipocando aí, se sobrar, vai começar a encher esse buffer aqui, né, a gente se vê no próximo episódio, valeu, ó o pãozinho, falou! Falou!